ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Pânico, criminosos invadem escola estadual no Jorge Teixeira e deixam três estudantes feridos. Polícia prende um dos suspeitos envolvidos no latrocínio de um taxista na zona leste da capital. Incêndio, fogo atinge zona rural do município de Parintins e deixa uma criança morta e outra gravemente ferida. Futebol, CBF promete divulgar preços para Brasil e Colômbia em junho. A novidade é que o torcedor vai poder parcelar em até três vezes. E ainda, Colégio Dom Pedro II e Igreja São Sebastião. Dois prédios centenários sofrem com o tempo e com a falta de reforma. Nesses locais, são guardadas riquezas históricas da cidade. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na noite desta segunda-feira, estudantes de uma escola estadual no Jorge Teixeira, zona leste da capital, viveram momentos de pânico durante um assalto. Eram cinco criminosos. Depois da ação, três alunos ficaram feridos. Nem a viatura da polícia militar tranquilizou quem viveu momentos de pânico na noite de ontem. Essas imagens mostram suspeitos em frente à escola estadual Vasco Vasques, momentos antes do assalto. Os criminosos entraram na sala de aula e pediram o celular dos alunos e dos professores. Quem se recusou a entregar foi ferido. Essa estudante viu tudo o que aconteceu e disse que, na verdade, cinco homens invadiram o local. A única coisa que tem aí, não tem o policiamento, agora que tem porque aconteceu isso. A única coisa que tem é o vigia aí só. É complicado, né? É, pra nós é, né? Que a gente estuda aí e a gente sofre. Adriane não teve a mesma sorte. Ela foi esfaqueada durante o assalto, encaminhada ao hospital e liberada ainda na noite de ontem. Ele falou, passei lá, eu só fiz da minha bolsa. Ele falou, na hora que eu deitei no chão e o segundo só fez dali. Aí eu fiquei deitada no chão, aí eu só fiz... Por que é que eles te furaram? Eu acho que o segundo me furou porque ele pensava que eu tinha celular, entendeu? Que ele me tocou e só fez dali. Hoje, de volta à escola para buscar a mochila, disse que não sabe aonde vai estudar. Queria voltar a estudar, entendeu? Porque a minha vontade é terminar os meus estudos e me informar lá na frente, já que eles não querem que isso aconteça na vida deles, entendeu? Não sei pra que eles fizeram isso. A mãe de Adriane, que acompanhou a filha no hospital, voltou a reclamar da falta de segurança na área. Nossa segurança só é Deus, mas eu pensei em tirar ela da escola. Mas aí, qual é o futuro da minha filha fora da escola? Eu preciso que ela estude para terminar os estudos, para ela ser alguém na vida, entendeu? Foi o muro baixo da escola que facilitou o acesso dos assaltantes. Mas isso já é prática comum feita pelos próprios alunos da instituição. Aí voltamos à questão da falta de segurança. Há apenas um vigilante que realiza o patrulhamento durante a noite. Mas isso não acontece só no Vasco Vasques, não. Em outras escolas, tanto da rede estadual quanto municipal, esse problema se repete. Este ano, pelo menos 10 escolas públicas foram assaltadas. Esta creche no Colônia Antônio Aleixo reforçou a segurança depois que foi assaltada quatro vezes. De acordo com o Sistema Escolar Integrado de Vigilância do Amazonas, implantado em setembro de 2013, das 226 escolas da capital, 190 são equipadas com câmeras. Mas será que isso é suficiente? Essas alunas do Vasco Vasques estão apavoradas. Eles tentaram invadir a nossa sala. A gente coloquei um monte, se não fosse meu marido, que ele estudou comigo, e mais o meu colega, que é o Edio, a gente ia ser atacado também. Vocês fecharam a porta? Foi, a gente coloquei umas 20 cadeiras. Em nota, a Seduc divulgou que a polícia investiga o caso com o auxílio da administração da escola para identificar se há algum aluno envolvido. A segurança deverá ser terceirizada, mas enquanto os assaltantes não são identificados, o clima por aqui é de tensão e portas trancadas. Dois adolescentes de 12 anos foram apreendidos na tarde de hoje depois de assaltar uma idosa no São José, Zona Leste de Manaus. Houve troca de tiros e um deles ficou ferido e encaminhado ao pronto-socorro infantil João Lúcio. Com eles foram apreendidos os objetos roubados e uma pistola PT-40. O outro menor foi levado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E a polícia prendeu hoje um dos suspeitos de participar do latrocínio de um taxista morto a facadas no último dia 15 no Novo Reino, Zona Leste da capital. Edson Oliveira da Silva, conhecido como Abacate, é suspeito de participar do latrocínio, roubo seguido de morte, do taxista José Augusto Ferreira. O taxista foi assassinado na comunidade Nova Conquista, no Tancredo Neves, na Zona Leste, aqui da capital. Segundo as investigações, Edson e outros dois suspeitos pegaram o táxi se passando por passageiros, mas logo depois cometeram o crime. A vítima foi morta com golpes de faca. No momento que pararam o táxi para descer do veículo, o Abraão resolveu assaltar o taxista. Foi quando ele reagiu e a partir daí desferiram quatro facadas na vítima e fugiram do local. Abraão Moraes e Aline Silva, companheira dele, também participaram do crime. Eles são procurados pela polícia. Abraão é acusado de ter desferido os golpes de faca. O suspeito já responde pelo crime de roubos a taxistas, em regime semiaberto. Edson foi levado à cadeia pública e vai responder por homicídio. Depois dos cortes do governo do estado na cultura e saúde, várias manifestações contra essa decisão foram realizadas aqui na capital e no interior. Por causa disso, algumas mudanças na reforma da saúde já são estudadas. E hoje o assunto também foi discutido na Assembleia Legislativa. Nas ruas, reprovação. A transformação de alguns SPAs em UBSs tem sido uma das reclamações. Um exemplo é o serviço de pronto atendimento do São Raimundo, que vai virar unidade básica de saúde. Apesar dos cortes anunciados pelo governo, algumas unidades de saúde tiveram aumento no número de leitos. O assunto foi repercutido também aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados de oposição criticaram as mudanças no governo. E não foram só eles. Tem até parlamentar da base aliada que está insatisfeito com a situação. Eu acho que nós estamos tendo um desrespeito com a base. A base tem que ficar sabendo do que vai acontecer, do que está acontecendo, quais as estratégias que nós temos que tomar para trazer benefício para a sociedade. O deputado José Ricardo, do PT, disse que vai pedir ao Ministério Público uma fiscalização sobre as alterações. Eu encaminhei para o Ministério Público Estadual e Federal, juntamente com o vereador Valdemir, solicitação para que possa intervir, por exemplo, para checar essa questão das economias que estão falando, as medidas que estão sendo tomadas, se não afetam também a questão da legislação federal, que envolve repasse de recursos federais na saúde, por exemplo, no atendimento dos idosos e crianças. Os caíques e caímes, onde você tem recursos federais também. Então nós precisamos saber até que ponto está se obedecendo a própria legislação. Outra mudança que tem gerado manifestações é o corte na cultura. Por isso, o Festival Folclórico de Parintins vai ficar sem verba estadual esse ano. 18 milhões é quanto o governo espera economizar com a medida. Os parintinenses estão insatisfeitos com a decisão e, por isso, no último domingo decidiram ir às ruas do município para protestar. Os representantes dos bois estiveram hoje na Assembleia para tentar reverter a situação. Só o Festival de Parintins arrecada mais de 100 milhões de reais, então isso não pode ser gasto para o governo. Se o governo arrecada mais de 100 milhões, quando ele fala nesse corte em acabar com o Festival de Parintins, ele vai estar deixando de gerar emprego e renda dentro do governo. E em Parintins, o assunto não poderia deixar de ser outro. A indefinição dos recursos ao mesmo início do Festival Folclórico. As informações com Tadeu de Souza. Priscila, durou pouco mais de 40 minutos a reunião do dirigente dos bumbais garantido e caprichoso com o governador José Melo para definir a participação do Estado no Festival Folclórico deste ano. Ao final da reunião, o governador anunciou que não há condições do Estado este ano patrocinar o Festival Folclórico, liberar recursos para os bumbais e muito menos para a logística da cidade de Parintins. A alternativa, segundo o governo do Estado, é buscar recursos junto ao governo federal. João Hilton Azedo e Adelson Buquerque vão à Brasília, juntamente com o senador Omar Aziz, do PSD, tentar liberar recursos para o Festival de Parintins. É uma corrida contra o tempo, porque estamos a um mês da disputa dos bumbais na Arena do Bombódromo. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. Nesta terça-feira, o secretário de Educação, Rocieli Soares da Silva, deixou o cargo para assumir a Secretaria de Educação Básica. O convite foi do ministro da Educação, Mendonça Filho. A partir de amanhã, quem assume a vaga de Rocieli é Algemiro Ferreira Lima, que era secretário adjunto do interior. Em instantes, criança de um ano e seis meses morre em incêndio na zona rural do município de Parintins. E ainda, torcedor vai poder parcelar ingressos para Brasil e Colômbia em setembro na Arena da Amazônia. É já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti